Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim responder uma tag que se chama Morando Fora do Brasil. Eu resolvi responder essa tag que vai ser uma forma de me apresentar um pouco melhor pra vocês, e vocês me conhecerem, assim como também o meu canal sobre o que eu falo, tá bom? Então, são apenas 17 perguntinhas, eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Então vamos começar? Bom, a primeira pergunta é, nome? Meu nome é Natália Gomes. Em qual país e cidade você mora? Eu moro em Dublin, na Irlanda. Mora sozinho ou com sua família? Bom, nenhum nem outro. Não moro sozinho nem moro com minha família. Minha família está toda no Brasil, aqui eu moro, eu compartilho casa, na verdade. Então, não moro sozinha. Há quanto tempo eu reside aí? Eu moro aqui há exatamente um ano e meio. Já morou em algum outro país? Qual? Não, nunca moro em outro país, a não ser o Brasil. Qual sua idade? Bom, hoje eu tenho 24 anos, mas meu aniversário está chegando, em dezembro eu faço 25. Fale de um ponto turístico que você gosta. Fale um pouco dele. Bom, quanto turístico que eu goste? Aqui não está falando se é na Irlanda ou em Dublin. Então eu vou falar de um que eu gosto bastante, que fica na Irlanda, não exatamente que em Dublin, que é o Cliffs of More, que é um lugar espetacular. Vou deixar umas fotinhos aí pra vocês verem. É um lugar lindo, tem uma vista maravilhosa e vale a pena vir. Então todo mundo que vem conhecer a Irlanda é de prática que vai conhecer esse lugar. Eu adoro. Você fala língua local? Acha que é importante aprender? Sim, eu falo língua local, que é o inglês, né? Não falo fluente, mas aí estou no caminho, estou estudando, aí estou melhorando. Acho que é importante aprender sim, até porque a maioria que vem fazer intercâmbio vem pra poder aprender o inglês, pra melhorar o inglês que tem. Eu acho importante aprender porque se você não fala o inglês, não é como você se ver aqui, né? Então pra você procurar emprego, pra você ir no mercado, pra você comprar qualquer coisa, você precisa se comunicar. Então se você não souber falar inglês, vai complicar um pouco a sua vida. Claro que muita gente chega aqui com o inglês básico, às vezes sem inglês nenhum. Claro que vai ser um pouco mais difícil pra poder se adaptar, pra poder conseguir se virar sozinho. Mas com o tempo, com a prática diária, com a escola, né? Estudando, aprendendo, você consegue se virar. Mas sim, é muito importante aprender inglês. O que você pensa do país que mora? Eles recebem bem com os brasileiros aí? Sim, eles recebem bem com os brasileiros, não só os brasileiros, como todos os estrangeiros no geral. Os zeladeiros são bem exeptivos, na verdade, sabe? Então eu nunca tive problema nenhum. Aqui também tem bastante brasileiro. E eu nunca ouviu falar de ninguém que tenha sofrido algum preconceito por ser brasileiro. Não, eles sabem muito bem os estrangeiros aqui no geral. Sente muita falta da família? De que produtos brasileiros mais sentem falta? Sim, sinto bastante falta da família, principalmente da minha mãe, que a gente morava junto. Mas ela já veio me visitar no início do ano, a gente tá programando já a próxima viagem. O tanto dela vir pra cá visitar, ou de repente eu pra lá visitar. Em relação ao produto brasileiro que eu mais sinto falta? Hum, tem bastante, hein? No geral, eu sinto falta da comida, no geral. Comida brasileira, eu aprendi que realmente é melhor. Que aqui eles não comem tão bem, assim. Eu sinto falta de ter aquela prática de comer comida todos os dias. Mas o produto diria o feijão. O bom daqui, principalmente de Dublin, é que tem bastante mercadinho brasileiro. E bastante restaurante brasileiro também. Então se você sente falta, você vai no mercado, você vai lá, come uma comida brasileira. E mata aquela vontade. Mercadinho também, lá tem bastante produto brasileiro. Tem tudo que você possa imaginar. Tem, desde biscoitos ou bolachas. Tem sucos. Tem, não sei, tudo. Tem farofa. Tem farinha. Tem tudo, assim, dos produtos básicos, assim, do Brasil que a gente poderia sentir falta. Tem. Por exemplo, na minha escola, eles vendem coxinha. Eles vendem bolo de cenoura com chocolate. Então, assim, tem formas de você amenizar essa saudade. Mas no meu caso, sempre falta do feijão. Por quê? Eu não tenho panela de pressão. Aqui eles vendem o feijão. Mas eu não tenho a panela de pressão pra cozinhar o feijão. Apesar que tem, faz mais ou menos umas duas semaninhas que eu encontrei. Acho que eu tenho foto. Se eu encontrar foto, eu posto aqui. Eu encontrei um feijão que, na verdade, ele já é pronto. Ele foi ensacado a vácuo. Então, ele já é cozido. E só foi ensacado a vácuo. Então, o que eu tenho que fazer? É só temperar. Faço o temperinho. Coloco o feijão dentro com um pouquinho de água. Misturo. Ele fica com sabor idêntico. E eu descobri isso. E eu adorei. Espero que eu encontre mais vezes. Foi super barato. Foi apenas 2,50 euros, sabe? Foi bem legal. Mas é isso. Vamos pra próxima. É... Cadê? Cadê? Quais seus planos para o futuro? Pretende morar aí para sempre? Bom, gente. Eu não tenho o visto permanente aqui. Não tenho o visto de residência. O meu visto é de visto de estudante. Então, assim, eu não posso fazer planos a longo prazo. Eu costumo dizer que o meu plano só posso fazer até o dia do vencimento do meu visto. Então, assim... Por enquanto, o que tá certo é que eu vou ficar aqui até maio. Que é quando vença o meu visto. Então, eu pretendo renovar de novo. Só que essa última vez, com as mudanças da lei, não vai ser mais por um ano. Vai ser para oito meses. Então, eu vou renovar em maio e eu vou ter até janeiro, né? Certo. Depois disso, não sei o que eu vou fazer. Não sei se eu continuo. Não sei se vou voltar para o Brasil. Não sei se eu vou para outro país. Não sei. Então, o meu plano para o futuro, por enquanto, é esse. Até o dia do meu vencimento. Então, até o dia do meu vencimento, eu vou continuar aqui. O que tem no país que você mora, que você usa no dia a dia e acha que deveria ser implantado no Brasil? Ah, uma coisa que eu adoro, que eu acho que deveria ser implantado no Brasil, que eu acho que eu não saberia viver sem mais. Que é o sistema de ônibus aqui. Então, eles têm um sistema de ônibus e eles têm um aplicativo no celular, tá? E, na maioria dos pontos, eles têm uma telinha que eles mostram o horário do próximo ônibus. Então, isso é muito bom, gente. Porque você está em casa, você não precisa sair correndo a qualquer horário. Ah, eu vou lá e a hora que passar, passou. Talvez você pode perder, sei lá, 20 minutos no ônibus, no porto de ônibus, porque você não sabe a próxima hora do ônibus, né? Então, esse aplicativo é muito bom, porque você está em casa, você olha. Ah, meu ônibus sai daqui a 10 minutos. Beleza, então eu tenho tempo, posso sair tranquilamente. Então, você tem como você se programar. Então, isso é uma coisa muito importante. No Brasil, não. Você vai, vai para o ponto e é sorte. Se passou, passou. Se não passou, você fica lá esperando. Então, isso é uma coisa que eu acho que seria bem interessante botar no Brasil. Qual sugestão ou dica que você daria para quem gostaria de viver nesse país? Bom, a primeira coisa que eu diria é se você não gosta de frio, não gosta de chuva, não venha para a Dublin. Sério, gente. Aqui faz bastante frio. Não é sempre, é mais no outono, no inverno. Mas no verão até que tranquilo. Mas chove bastante. Então, se você é aquela pessoa que choveu e você não sai de casa, aqui você pode ter um pouco de problema, tá? Mas fora isso, tem como se adaptar. E dica, sugestão? Olha, eu diria em relação à mala. Se você está vindo para cá, não traz tanta coisa na mala. Eu, por exemplo, eu vim com uma mala só. Poderia ter trazido duas, mas eu vim com uma e eu me arrependi da metade que eu trouxe. Porque aqui as coisas são bem baratas, tá? Aqui você encontra praticamente tudo que você encontra no Brasil. O preço, mas conta. Então, produtos brasileiros, como eu já falei na outra pergunta, você tem. Então, não tem necessidade de, ah, não, eu vou trazer um monte de biscoito, eu vou trazer um monte de coisa que, senão eu não vou entrar lá. Ah, tem. Aqui nos mercados brasileiros você vai encontrar bastante coisa. Então, não necessita trazer tanta coisa na mala. Porque, às vezes, na hora de você voltar, você quer comprar coisas novas para levar e não vai ter espaço na mala porque tem aquelas coisas que você trouxe. Então, o mínimo possível que você puder trazer, traga. Não traga tanta coisa. Independente se você vem aqui para Dublin ou para qualquer outra cidade ou país do mundo, se é o seu sonho, venha. Não custa nada a arriscar. Então, tipo, o não, você já teria. Ah, mas você não conseguiu emprego. O não você já tem. Tenta, de repente você consegue, sabe? Venha sem medo. Venha com a esperança de conseguir coisas boas. Por mais que não seja a melhor experiência da sua vida, alguma coisa boa você vai trazer. E pergunta 17. Se você pudesse descrever em uma palavra a experiência que está vivendo nesse país, qual seria? Seria incrível. Seria uma experiência incrível morar aqui, morar fora. Conhecer pessoas diferentes, aprender o idioma. Realmente, está sendo incrível. 18. Mostra algumas fotos das cidades que você mora. Bom, gente, para deixar agora ir passando algumas fotos aí de Dublin, né? Espero que vocês tenham gostado aqui dessa tag morando fora do Brasil. Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais de mim. Então, se vocês gostaram, dê aquele joinha para ajudar, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreva aqui. Aqui embaixo tem um quadradinho vermelho escrito, inscreva-se. Se você não conseguir, eu vou deixar aqui em cima. Aqui. O linkzinho também que você pode clicar para se inscrever. Tá bom? Compartilhe com seus amigos. E nos vemos no próximo vídeo. Beijinho. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.